Eu quero um coração que brilhe como luz Eu quero um coração feito de estraz, todo de estraz Quisera dez pivotes nessas mãos, quisera Quisera enxergar a olho nu, quisera Eu quero ir pra festa principal, vestido de alegria e sensação E quero imaginar e acontecer, subir num arco-íris musical Eu quero aprender sobrevoar, no tempo que escorre pelas minhas mãos Pousar num campo limpo devagar, abrir asa de ave pra descer Eu quero um coração que brilhe como joia de valor Que sonho como sino de cristal, batendo forte sem estilhaçar Eu quero saber rir, saber cantar, eu quero Sentir gosto, sem desgosto, alegria paladar Eu quero ir pra festa principal, vestido de alegria e sensação E quero imaginar e acontecer, subir num arco-íris musical Eu quero aprender sobrevoar, no tempo que escorre pelas minhas mãos Pousar num campo limpo devagar, abrir asa de ave pra descer Eu quero um coração que brilhe como joia de valor Que sonho como sino de cristal, batendo forte sem estilhaçar Eu quero saber rir, saber cantar, eu quero Sentir gosto, sem desgosto, alegria paladar Inscreva-se em nosso canal E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um joinha nele E de compartilhar também, nas redes sociais No Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp E onde mais você quiser Então, continue acompanhando o nosso canal E obrigado por nos seguir até aqui E obrigado por nos seguir até aqui